Vem pessoal, estou chegando aqui agora com esse Celta 2010 Celta 2010 Jogo de rodas aí, adiantando para vocês No grau esse jogo de rodas Os quatro pneus estão muito bons Alguns sensor de ré aqui atrás Desembaçador de vidro O carro também possui pino para reboque Confere aqui com a gente essas imagens Estão a fim de comprar um Celta Canal GT trazendo para vocês esse 2010 O que vocês estão achando? Outro detalhe também Que o farol tem essa máscara negra Deixa eu mostrar o faro aqui por dentro Nos acompanhe O carro tudo prontinho Bem conservado Os bancos são em tecido Mas estão bem agradáveis Não tem arranhões, não tem risco O carro também possui ar-condicionado Vidros elétricos apenas nas duas portas da frente Já vem com som Ambiente Dá uma olhadinha nesse painel pessoal O que é que vocês estão achando? Vamos dar uma olhadinha No motor desse veículo Aproveitar que a proprietária está se dispondo aqui Vamos aproveitar que o proprietário está aqui Vamos nos ajudar Confere aqui com a gente pessoal Cada detalhe Não está baixando, não tem calma Não está baixando, não tem Não está baixando, não tem calma O que vocês estão achando? Comenta aqui embaixo Pessoal, para não ficar apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui com o cidadão Que também é inscrito no nosso canal, né? Bom dia, amigo Qual o seu nome? É Dilson É Dilson O seu é Dilson Me fale mais alguma coisa a respeito do carro Completinho de tudo Centralina Tudo completo Tem documentação, está tudo ok? Tudo ok A mecânica dele está boa? Ok também O senhor está pedindo quanto no veículo? Estou pedindo Pedindo, não é? Vinte e dois mil Vinte e dois mil reais Tem uma conversa Tem uma conversa ainda, né? O senhor aceita a troca também? Caso apareça? Não, não Só venda Deixa o seu contato para mais informação 97192193 Repita 97192193 O zap Esse é o zap também, né? DDD81 Isso Fala com? É Dilson É Dilson Xangrande Tá bom, meu amigo Muito obrigado Tá aí, pessoal O que é que vocês acharam? Gostou? Deixa o seu comentário aqui embaixo Aos nossos inscritos da cidade de Xangrande, Pernambuco O nosso muito obrigado Deus abençoe Valeu Não é fim de comprar um Celta O canal GD Filmes e Fotos Está trazendo esse Celta 2012 Aqui para você Confere aqui, pessoal Cada detalhe do veículo Deixa eu mostrar para vocês Essa frente aqui Deixa eu adiantar aqui para vocês O carro está um pouco rebaixado Tá bom? Deixa eu continuar aqui mostrando toda essa lateral Para você Celta 2012 Daqui a pouco vou dar uma olhadinha no carro aqui por dentro Dá uma olhadinha nesse teto também, pessoal Ele é rebaixado O carro está um pouco empunheirado Nada que uma boa lavagem não resolva O que é que vocês estão achando? Vamos conhecer o carro aqui por dentro Dá uma olhadinha nesses bancos, pessoal São em tecido, mas Está bem forrado Está certo Não tem arranhões Não tem corte Deixa eu mostrar também esses detalhes aqui Confere aqui junto com a gente Essas imagens Deixa a sua opinião Aqui atrás não tem vidros elétricos Carro excelente para a cidade Bom de mecânica Todo mecânico conhece Tem uma economia De combustível Bem aceitável Seguro baixo Revisão O custo é baixo também Com relação a outros veículos Pode ser uma boa opção para você Que está pretendendo Adquirir o seu primeiro veículo Direção hidráulica Deixa eu mostrar com mais detalhes aqui Esse painel O carro vem com ar condicionado Não tem som Não possui airbag O que vocês estão achando Vamos dar uma olhadinha nesse motor aqui, pessoal Motor De cara a gente podemos observar que precisa de uma limpeza Uma lavagem Você que está pensando em lavar o motor do seu veículo Pessoal, uma dica Procura Alguém Que entenda do assunto Tá certo Não vai se aventurar em todo o lava jato Para você não ter dor de cabeça Aparentemente não tem nenhum serviço para fazer Na dúvida daqui a pouco o cidadão vai deixar contato Tá certo Qualquer coisa Pause o vídeo E comenta aqui embaixo O que você está achando Para não ficar apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui com o proprietário Bom dia, cidadão Qual o nome do senhor? Sérgio Seu Sérgio O Sérgio é de Pesqueira O Sérgio é de Pesqueira, é? Pesqueira O senhor está aqui com uns amigos aqui na feira de Caruaru, né? Seu Sérgio, o carro está tudo ok? Tá Na documentação também? Tudo ok Ele está com quantos carros em rodada aproximadamente? 120 Aí, carro com aproximadamente 120 mil quilômetros rodados Celta 2012 2012 Celta 2012 completo É... Documentação está tudo ok, né? Tudo ok O senhor está pedindo quanto nele? É... 23 23 mil Mas tem um chorinho ainda, né? Tem um chorinho, tem Tem Deixa o seu contato para mais informação 991-888-4647 DDD? É... É, DDD, a cara É, DDD 81, é? É, 81 87 87, né? Isso Esse número é o WhatsApp também? É É, né? É Tá bom, meu amigo Muito obrigado Obrigado, digo eu Então, pessoal Vocês gostaram? Deixa seu comentário E não esquece de deixar seu joinha Beleza? Valeu Ok, pessoal Estou chegando aqui agora com esse Celta 2007 Celta 2007 Vai dando uma conferida aqui junto com a gente nessas imagens Deixa eu mostrar para vocês Toda essa lateral do veículo Celta 2007 Eu já dei filme de fotos Mais uma vez na feira de carros usados em Caruaru A maior feira do estado de Pernambuco E uma das maiores do Brasil Vem para cá Para vender, revender Um local de muita oportunidade O que é que vocês estão achando? Os quatro pneus estão muito bons Apenas calotas Detalhe, pessoal Que o carro vem apenas com ar-condicionado Possui também sensor de ré Vamos olhar ali na parte interna do veículo O que é que vocês estão achando? O carro não tem direção hidráulica Apenas ar-condicionado O carro também possui um som ambiente Está certo? Tem um som ambiente Deixa eu mostrar para vocês o espanhol Carro segundo proprietário Marcando aproximadamente 130 mil quilômetros rodado Deixa a sua opinião O que é que vocês acham? E vamos dar uma olhada nesse motor Tudo prontinho, amigo, o motor? Tudo prontinho Foi feita alguma manutenção nele recente? Chocaram o óleo dele Óleo? Corrêa dentada Corrêa dentada Eu, rapaz, disse que é corrêa dentada É bom A suspensão não bate nada E é, né? Confere aqui, pessoal Para não ficar apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui com o cidadão Bom dia Bom dia, meu amigo Qual o nome do senhor? Gilberto Pessoa Seu Gilberto Pessoa Tudo ok o carro? Tudo ok O senhor está pedindo quanto nele? 17 mil 17 mil Mas tem aquele chorinho ainda? Tem um chorinho ainda Deixa o seu contato para quem ficar interessado 96448101 DDD 81, né? É, isso aí O WhatsApp também O carro está todo prontinho? Todo prontinho Tá bom, amigo Muito obrigado E aí, pessoal Lembrando que o valor é negociável Fica interessado Liga para ele Para saber de mais informações E deixa seu joinha Ok, pessoal Canal GD Filmes e Fotos Está trazendo agora aqui para vocês Esse Celta 2008 Celta 2008 Canal GD Filmes e Fotos Mais uma vez Na maior feira de carros Usados do estado de Pernambuco Vamos dar uma olhadinha aqui nesse motor E aproveitar que o capó Está aberto Vamos conferir aqui Fique com a gente Até o final desse vídeo Que a gente vai trazer Muita informação boa Aqui para você Tá certo? Qualquer dúvida Você pausa o vídeo Deixa eu continuar mostrando aqui para vocês Vou dar uma olhadinha nesse teto aqui pessoal Um detalhe que o carro vem com o cano de escape esportivo Os 4 pneus Estão muito bons Jogo de rodas Está bem agradável Vamos conhecer o carro aqui por dentro Vamos acompanhar E aí E aí E aí O que é que vocês estão achando? Deixa a sua opinião aqui embaixo Vamos aproveitar que o proprietário está aqui Dando um talento aqui no motor Bom dia amigo Qual o nome do senhor? Edmundo O senhor Edmundo me fale mais alguma coisa a respeito do Celta O Celta tem ar, tem trava, vidro elétrico Som, roda Jogo de roda, né? E é um carro bom Volante esportivo Ele está com quantos caminhos rodados aproximadamente? Eu nem olhei direito, mas ele está com cento e poucos mil Cento e poucos mil, né? O senhor está pedindo quanto nele? 18,500 Mas dá para negociar ainda, dá? O senhor aceita proposta de troca? Não, troca não, só venda Só venda, né? Documentação está tudo ok? Tudo no meu nome, tudo certo Mecânica está ok também? Tá, mecânica boa Para quem está nos assistindo, deixe seu contato para mais informações É, 91063946 Fala com? Edmundo Edmundo Um abraço para Minas Gerais Tá certo amigo, muito obrigado Até aí pessoal O que vocês acharam? Gostou? Deixa seu comentário Não esquece de deixar seu joinha Bem pessoal, estou chegando aqui agora com esse Celta 2011, 2012 Celta 2011, 2012 Aqui atrás já vem com um desembaçador de vidro Deixa eu continuar aqui mostrando para vocês toda a lateral daqui do carro Nos acompanhe Está afim de comprar um carro? E não quer gastar muito? Essa aqui pode ser uma boa opção para você Carro bom de mecânica Todo mecânico conhece a estrutura e a mecânica Revisão baixa, custo de manutenção baixa Seguro baixo também Caso você compre e queira colocar Tá certo? Carro, podemos dizer a vocês Que é um carro econômico Dependendo do uso E das condições De cada motorista Tá certo? Celta é um carro econômico Já vi vídeo no Youtube Em que Um carro como esse Semelhante a esse Duas portas Chegando a fazer mais de 20 km Com apenas 1 litro de gasolina Vamos conhecer o carro aqui por dentro O carro não vem com vidros elétricos Mas possui direção hidráulica Dá uma olhadinha nesse painel Carro marcando Um pouco mais de 117 mil km rodado Já vem também com som com ambiente Ar condicionado Confere aqui esses bancos pessoal Você que tá querendo comprar um Celta Essa aqui pode ser uma boa opção pra você Vamos dar uma olhadinha Nesse motor aqui pessoal Tudo ok amigo? Com o motor? Tudo ok Tudo ok né? Perfeitas condições Foi feito algum serviço nele recente? Não Não né? Não Ele tá com quantos caminhos rodados Aproximadamente? Tá com 115 E é né? Confere aqui pessoal Junto com a gente Cada detalhe desse motor Na dúvida daqui a pouco Vou falar com um amigo Pra ele deixar contato E você vai ligar pra ele Diretamente com o proprietário E vai fazer negócio Tá certo? O que é que vocês estão achando? Deixa eu falar aqui com o cidadão Vamos aproveitar e falar aqui com ele Bom dia Bom dia Qual é o nome do senhor? Valdemir Seu Valdemir Me fale mais alguma coisa A respeito do carro Então o carro aí Ele tá em perfeitas condições Um carro 2011, 2012 Aí quem tiver interessado É só ligar no WhatsApp Que eu vou passar aqui A documentação tá tudo ok? A documentação tá tudo ok O carro tá em dia O senhor tá pedindo em quanto nele? Eu tô pedindo 17 mil 17 mil? Isso Mas dá pra negociar ainda? Tem negociação Se ligar A gente conversa Deixa seu contato Pra quem ficar interessado? Deixa sim É o operador 81 9 8 9 9 6 90 29 Falar com o Valdemir É o WhatsApp também? É o WhatsApp Tá certo amigo Muito obrigado Então pessoal Vocês gostaram? Liga aí pro cidadão Pra saber de mais informações E deixa seu joinha Beleza? Valeu Celta 2007 Celta 2007 Canal de D Tá trazendo aqui pra vocês Vamos acompanhar Essas imagens Confere aqui pessoal Vamos dar uma olhadinha Nesse porta-mala Cabe bastante bagagem Aqui dentro Tá aí Um carro Celta Bastante vendido Popular De grande comércio Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui esse motor O carro todo gravadozinho Dá uma olhadinha nessas imagens Daqui a pouco o cidadão vai deixar contato Você vai ligar E vai tirar toda dúvida Tem que saber de mais informação Os quatro pneus estão muito bons Deixa eu continuar mostrando aqui pra vocês Carro por dentro Carro todo básico Aqui atrás não tem vidros elétricos Os bancos bem forrados Simples Mas tá agradável Carro bom de mecânica Economia muito boa Seguro baixo Revisão baixa O carro vem com ar-condicionado Trava E direção O que é que vocês estão achando pessoal? Deixa aqui embaixo nos comentários Tá aí pessoal O cidadão não quis deixar contato Mas a pedida desse veículo é 14 mil reais Se você ficar interessado Dá uma ligadinha aí pra esse número Tá bom? Liga pra esse número Pra saber de mais informações A mecânica tá ok A documentação tá tudo ok Beleza? E aí? Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo Oi? Qual que é o pessoal? O canal GD Filme e Fotos Tá trazendo aqui Esse Celta 2012 E 12 Celta 2012 Vou ver aqui junto com a gente Essas imagens Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa traseira do veículo O carro possui Filme pra reboque Alguns sensores Desembaçador de vidro Dá uma olhadinha aqui Em todas essas linhas Desse carro O carro vem com os quatro pneus Muito bom Esse jogo de rodas Tá Elegante né? Comendo Bom veículo Eu gostei E vocês Comenta aqui embaixo Continuando aqui Dá uma olhadinha nessa frente Do veículo Você que tá acabando de chegar Seja bem-vindo Seja bem-vinda O canal GD Filme e Fotos Mais uma vez Na maior feira de carros usados Do estado de Pernambuco Que fica em Caruado Fica com a gente E assiste esse vídeo completo O que é que vocês estão achando do Celta Deixa aqui embaixo Nos comentários Vamos conhecer o carro aqui por dentro Nos acompanhe Dá uma olhadinha aqui Nesses detalhes Do veículo Os bancos estão muito bons Em tecido Não tem risco Não tem arranhões O carpete tá Muito bom também Aqui atrás não possui Vidros elétricos O que vocês estão achando pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aqui A porta do motorista Apenas vidros elétricos Nas duas portas da frente O carro possui ar-condicionado Direção hidráulica Deixa eu mostrar pra vocês aqui Outros detalhes Além disso O carro vem com um som ambiente também Pra você viajar Passear Escutar suas músicas Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse painel Confere aqui conosco Essas imagens Tá afim de comprar um Celta Carro de baixo custo de manutenção Carro ótimo pra cidade Não vai ter problema Pra estar estacionando Nas capitais Nas grandes movimentações urbanas Pode ser uma boa opção pra você Pra não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o proprietário Bom dia amigo Qual o nome do senhor? Arudo Arudo né Isso Me fala mais alguma coisa do carro? Esse carro é 2012 Único proprietário Meu desde zero Esse é o mais completo Que é o LT Estou pedindo 25 mil nesse carro 25 mil reais E como é que está a documentação dele? Todo em dia Todo em dia né? Todo realizado Feita a revisão aqui Dias atrás Coloquei quatro pneus novos Corrêa dentada Rolamento Aqui não faz nada Só colocar gasolina e andar E andar né? Isso Pra quem está nos assistindo E está interessado Deixa o seu contato É o 999101816 Esse é DD81 O WhatsApp também Isso Justamente Vai falar com quem? Com Haroldo Haroldo né? Tá bom meu amigo Muito obrigado Obrigado Tá aí pessoal Gostaram? Liga aí pra esse número Pra receber Mais informações E fazer um negócio Lembrando que o valor É negociável Gostou? Comenta Compartilha E deixa seu joinha Bem pessoal Tô chegando aqui agora Com esse Celta 2013 2013 Celta 2013 2013 LT Confere aqui junto com a gente Essas imagens Carro todo prontinho Não tem jogo de rodas Apenas calota Os quatro pneus Estão muito bons Dá uma olhadinha aqui Nesses vincos do veículo Você tá querendo comprar Um carro de procedência Com um excelente estado De conservação Confere aqui esse Celta Que com certeza Vai agradar a você Tá bom? Continuando aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui essa parte De trás do veículo Aqui atrás Possui desembaçador de vidro Carro Muito bom Muito bom Vamos conhecer o carro Aqui por dentro Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Esse teto aqui pessoal Tá Impecável De pintura O veículo O carro tá com só Algumas manchas aqui De poeira Tá certo? Mas tá Excelente A pintura Confere aqui Cada detalhe Aqui atrás Não possui vidros elétricos Os bancos estão muito bons Bem forrados Em tecido Vamos dar uma olhadinha Nessa Nessa mala do veículo O tapete tá muito bom Tá aí um carro generoso Excelente veículo Pra cidade Baixo custo de manutenção Seguro baixo Revisão baixa O carro tem apenas vidros elétricos Nas duas portas da frente Confere aí junto com a gente Esses detalhes Esses bancos também Tomam muito bom acabamento O que é que vocês estão achando O carro possui ar-condicionado Já vem com som ambiente também Confere aqui esse painel Direção hidráulica Nosso amigo vai Levantar aqui o capô Pra gente poder Olhar aqui O motor do veículo O carro todo seladozinho Gravado Qualquer dúvida pessoal Vocês pausam o vídeo Tá bom? Todo prontinho amigo de mecânica? Pronto de tudo Pra possuir Ele tem aproximadamente Quantos quilômetros rodado? 110 mil 110 mil né? Pra não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? É Carlos Sou da CK Veículos Em Garanhuns CK Veículos Em Garanhuns né? Garanhuns que tá Com Natal de luz né? Natal luz é Tá muito bonito lá né? É Tá lindo a cidade Convido o pessoal pra conhecer Quem quiser visitar Garanhuns Pode visitar Que tá muito lindo a cidade Pode visitar É Cidade bem acolhedora Um clima agradável É Vamos aproveitar também Convido o pessoal Pra se inscrever aqui no canal GD Filmes e Fotos Se inscreva no canal GD Filmes e Fotos Filmes e Fotos Que ele vende bem viu Já vendi dois carros No canal dele Olha aí Coisa boa Muito obrigado A pergunta que não quer calar Você tá pedindo quanto no veículo? 27 27 mil reais 27 mil reais Dá pra negociar ainda Dá? Dá 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 Tem um chorinho ainda Olha aí Nosso amigo de Garanhuns Vem aqui pra feira de carros usados em Carboru E sempre tem feito bastante negócio E trazendo carros de excelente procedência Deixe seu contato pra mais informação 87 99 9993 9909 4913 9909 Repita 9 9993 9909 DDD 87 87 Esse é o WhatsApp também? WhatsApp Tem outros carros também Tá certo Onde fica a sua loja lá em Garanhuns? Rua Renato Pantaleão BR 423 Garanhuns Olha aí a loja aqui do nosso amigo Lá da cidade de Garanhuns Cidadão muito obrigado Bom negócio Com prazer Valeu Tá aí pessoal Gostaram? Deixa aqui embaixo sua opinião Seu comentário E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E pessoal Tô chegando aqui agora com esse Celta 2008 Celta 2008 O carro tá bonitinho Tá daquele jeito Deixa eu mostrar pra vocês aqui Toda essa lateral Tá bom? O carro já vem com os pneus muito bons Esse jogo de rodas Bem bacana Dá uma olhadinha aqui Todos esses vincos do veículo Canal GD Filmes e Fotos Trazendo de uma forma imparcial O máximo em detalhe Em cada veículo Pra você que sempre tá aqui nos assistindo É uma honra ter cada um de vocês Aqui O que é que vocês estão achando? Tá querendo comprar um Celta? Tá aí um carro Bem agradável Certo? Um carro bem agradável Daqui a pouco O cidadão vai deixar contato Você vai ligar pra ele Vai falar diretamente com o proprietário E vai saber de mais informações Tá bom? Você vai ligar pra ele Vai falar sua proposta Deixa eu continuar aqui Mostrando pra vocês esses detalhes Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos conhecer o carro aqui por dentro Dá uma olhadinha Aqui atrás Encoço de cabeça Apenas pra os dois ocupantes O banco forrado em tecido Mas Não tem risco Não tem arranhões Cafete tá bom também Aqui atrás Não possui vidros elétricos Vamos dar uma olhadinha aqui Na frente O carro possui apenas trava E alave Pessoal Apenas trava E alave Não tem ar-condicionado Não possui direção hidráulica Tá aqui Um basicão Pra você que tá com seu orçamento curto Mas isso não significa que o carro não é bom Tá aqui um carro bom pra cidade Carro de difícil De quebrar Bom pra você negociar Um carro bom de revenda Baixo custo de manutenção Se você adquirir um carro desse Se você quiser colocar no seguro Você não vai pagar muito Tá certo Carro econômico também Modesta parte E aí O que é que vocês acharam? Deixa eu falar aqui com o proprietário A respeito do veículo Bom dia amigo Bom dia Tudo ok com o carro? Tudo ok Deixa seu contato pra mais informação 9 aí 9795326 DDD 81 81 Vou chamar no whatsapp Porque esse é o contato E é né O valor do veículo? O valor primo 16500 16500 né Isso Dá pra negociar ainda? Dá Dá né Tá em dia o carro né Tá em dia tudo certo Tá bom meu amigo Muito obrigado Valeu Tá aí pessoal O que é que vocês acharam? Gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião Fica interessado Liga pro cidadão Pra saber de mais informações E negociar Beleza? Valeu Bem pessoal Tô chegando aqui com mais um Celta Dessa vez um 2011 Celta 2011 Diretamente da maior feira de carros usados do estado de Pernambuco Isso mesmo Uma das maiores feiras de carros usados do Brasil E hoje o canal GD Filmes e Fotos tá aqui Pra trazer pra vocês toda essa movimentação Da última feira do ano de 2021 O que é que vocês estão achando? Estão curtindo? Comenta aqui embaixo Tá bom? Vamos olhar esse carro aqui Vocês desconsiderem esses respingos de chuva Tá certo? Esse pouco de poeira Aqui em Caruaru amanheceu um pouco chuvoso Deixa eu continuar aqui mostrando toda essa lateral do veículo Peço que você nos acompanhe Fique conosco até o final Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa parte aqui do motor Nos acompanhe O carro todo cravadozinho Dá uma olhadinha aqui em cada detalhe O veículo possui alguns selos aqui de fábrica Daqui a pouco o cidadão vai deixar contato Você vai ligar E vai falar diretamente com ele Tá certo? Quiser saber mais informação Quiser negociar Quiser tirar alguma dúvida Aqui você fala diretamente com o proprietário O canal GD Filmes e Fotos não é atravessador E não faz parte de nenhuma negociação Entre o vendedor e o comprador Podemos dizer que os quatro pneus estão bons Dá pra você andar bastante ainda O carro não vem com jogo de rodas Possui apenas calota Confere toda essa lateral E deixa aqui embaixo A sua opinião Vamos conhecer o carro aqui por dentro O carro está arrumado O carro não possui Vidros elétricos E direção hidráulica Não possui direção hidráulica E não tem vidros elétricos Vamos conhecer Esses bancos Dá uma olhadinha Nesse capete Tá muito bom Bem forrado Não tem risco Não tem arranhões Aqui atrás Encocho de cabeça Para os ocupantes Tá aqui um carro ótimo Para a cidade Econômico Baixo custo de manutenção O carro vem com ar-condicionado Tem um som ambiente Dá uma olhadinha Aqui nesse painel Confere com a gente Cada detalhe O que é que vocês estão achando Bem pessoal O cidadão não quis Gravar aqui com a gente Mas falo que o carro está tudo ok Mecânica e documentação E a pedida é R$16.500 Temos também esse contato Você que ficar interessado Vai ligar É DDD 81 9 9104 5209 Tá bom Gostaram Deixa aqui embaixo A sua opinião E compartilha Esse vídeo Nas suas redes sociais Bem pessoal Estou trazendo agora Para vocês Esse Celta 2005 2005 Vamos adiantar Aqui para vocês Deixa eu mostrar Esse teto aqui Para vocês Confere aqui Junto com a gente Pedimos mais uma vez Que você nos acompanhe E fico conosco Até o final Desse vídeo Sua participação É muito importante Aqui para nós Está passando por aqui E ainda não é inscrito Nosso canal Gostaríamos muito De te convidar Para se inscrever Aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Clica também no sininho Para receber todas as notificações E vídeos como esse E vídeos como esse Para você A cada inscrito Do nosso canal Agradecemos muito Por você estar aqui Junto com a gente Nos dando essa força O carro possui Pino para reboca Aqui atrás Os quatro pneus Estão muito bons Tem esse jogo de rodas Que eu particularmente gostei Tá bom Deixa a sua opinião Se vocês gostaram Deixou eles mais Deixou o carro mais robusto Vamos dar uma olhadinha Aqui no carro por dentro Já adiantando aqui Para vocês pessoal O carro apenas possui Ar-condicionado Tá bom Apenas possui Ar-condicionado Dá uma olhadinha Nesses bancos Deixa eu continuar aqui Mostrando para vocês Aqui Deixa eu mostrar Esse panel aqui Para vocês Marcando aqui Pouco mais De 122 mil km Rodado O café aqui Tá muito bom Vamos dar uma olhadinha Fiz né Documentação Como é que tá Olha aí pessoal Tá afim de comprar um Celta Com uma Certa procedência Daqui a pouco Vou falar com o amigo Para saber de mais informações Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Adriano Senhor Adriano Me fale mais alguma coisa Do Celta Eu marquei aqui Celta 2005 Com apenas Com ar-condicionado Gelando Carro todo revisado Extra 4 pneus Novos Jogo de roda Correu trocada Olho trocada Todo revisado Tem carro e pronto E é né Para quem está nos assistindo E está interessado O senhor está pedindo quanto nele? A pedira desse carro é 13 mil 13 mil Mas tem um chorinho ainda Tem Aparecendo alguma troca O senhor negocia? Troca moto E é né A preferência é mais moto é? É Mais moto Deixa o seu contato Para mais informações Contato É 7322 4410 7322 4410 4410 DDD 81 Esse é o WhatsApp também? WhatsApp Fala com Fala com o Adriano Adriano Tá bom meu amigo Muito obrigado E aí pessoal O que é que vocês acharam? Gostaram do preço? Deixa seu comentário aqui embaixo Se possível Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E também Nas suas redes sociais Beleza? Valeu Bem pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Celta 2008 Celta 2008 Pino de reboca Aqui atrás Celta 2008 Dá uma olhadinha Se você está querendo comprar Um Celta nesse ano Está aí Um carro Bom Espaço Agradável Para você que tem Uma garagem curta Um carro bom Para andar na cidade Faço estacionamento Econômico Custo de revisão baixa Seguro baixo Todo mecânico conhece Carro difícil de quebrar Bom de mecânica Deixa eu mostrar o carro Aqui por dentro Para vocês Está tudo funcionando Amigo? Tudo funcionando Ele vem com ar-condicionado? É Só com ar-condicionado Apenas ar-condicionado Né? É Aí pessoal Apenas ar-condicionado Dá uma olhadinha Nesses bancos Fica com a gente Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o amigo Bom dia cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? Erivaldo Erivaldo Tudo prontinho o carro? Tudo prontinho Documentação também? Documentação tudo ok O senhor está pedindo quanto nele? 16,500 16,500 Mais dá para negociar ainda? Tem Tem uma caída Deixa o contato Para quem ficar interessado É o 9301 5847 DDD 81 What's up também? What's up também Tá bom amigo Muito obrigado Nada Ficar interessado pessoal Ligar para o cidadão Para receber mais informações Beleza Valeu Bom dia Bom dia Confere aqui pessoal Junto com a gente Essas imagens Diretamente da feira De carros usados Em Caluaru Dá uma olhadinha Nessa movimentação Está afim de comprar Ou vender um veículo Vem para cá Para a maior feira De carros usados Do Brasil Pessoal Estou trazendo agora Para vocês Esse Celta 2010 Celta 2010 Vamos aproveitar Aqui o capô Está levantado Dá uma olhadinha Nesse motor Confere aqui Junto com a gente O carro todo Cravadozinho Motor seco Aparentemente Nenhum serviço Para fazer Todo prontinho Prontinho Viu Daqui a pouco Vou falar com o cidadão Para ele deixar contato Para mais informações Mas antes Deixa eu mostrar Essa lateral Desse carro Para vocês O carro vem Com jogo de rodas Os pneus Estão muito bons Dá para você Andar bastante Deixa eu mostrar Essa parte de trás Do veículo O carro também Possui Desembaçador de vidro O que é que vocês estão achando Vamos conhecer O carro aqui por dentro Celta 2010 Quanto será a pedida dele Está curioso Fica com a gente Que daqui a pouco Eu conto para você O carro já vem com som Ar condicionado Vidros elétricos Apenas nas duas portas Da frente Está bom Os bancos estão Bom Em terceira Dá uma olhadinha O que é que vocês estão achando Comenta aqui embaixo Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o proprietário Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor Ivan Seu Ivan Me fale mais alguma coisa A respeito do Celta Está prontinho Foi feita a revisão nele Não tem nada para fazer E é completinho Funciona tudo E documento está tudo ok Tudo De recebido Só transferir O senhor está pedindo quanto nele? Pedindo 21 21 mil Dá para negociar ainda? Dá Deixe seu contato Para quem ficar interessado 9810-6778 Repita 9810-6778 WhatsApp também? É o mesmo É o mesmo É Tá bom amigo Muito obrigado Bom negócio para o senhor E aí pessoal Gostaram? Liga aí para o cidadão Para mais informações E deixa seu joinha Liga aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?